A Priscila, ela tem batido muito na administração do senhor, em alguns podcasts que ela vai, ela tem batido muito, de que órgãos como o Detro estavam loteados e que tinha gente da máfia do Jeboque lá com a anuência do senhor e ela aponta uma série de irregularidades. Eu nem vou tomar conhecimento, eu nem vou tomar conhecimento, eu quero que ela vá à polícia, eu quero que ela vá ao Ministério, porque vá ao Gaeko, aliás eu tenho o maior interesse que a senhora vá ao Gaeko, mas nem à Polícia Civil, porque pode ter delegado envolvido. A senhora vá ao Gaeko e faça a denúncia, tenha coragem e vergonha de fazer a denúncia no lugar certo. A senhora vá ao Gaeko e denuncie. O Gaeko é no Ministério Público, o Ministério Público só pega na internet, aí vá lá e faça a denúncia no Gaeko, porque eu tenho o maior interesse que a verdade seja apurada. Falar aqui não resolve nada, a senhora vá no Gaeko, dê a sua contribuição para a investigação adequada. E aí E aí Obrigado.